Eu vejo a vida melhor e o futuro Eu vejo isso por cima do mundo Que hipotensia que os vizinhos odiar Eu vejo a vida mais clara no ar Lembrando de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu vejo a vida mais clara e o futuro Lembrando de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu vejo a vida mais clara no ar Eu vejo o novo começo de era De gente vinda elegante e sincera Uma habilidade, traveste, mas sinto que não Hoje o tempo escorre pelas mãos É difícil se sentir E não há tempo que faça por Toda a música é tudo que há pra viver Vamos despedir Eu quero o pedro da boa, da boa E estimular a qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo todo o coração de ela De gente fina é grande e sencela Vou na minha humildade Pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo escorre pelas mãos É difícil se sentir E não há tempo que faça amor Vamos beber tudo que há pra viver Vamos nos permitir Sim Vamos lá 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 Obrigado.